Parque, mais uma vez, vou tentar fazer a transferência aqui, ó Esse desodorante em creme Pra um pote desse rolon, pra ver se... Se ele vai sair, né? Pela bolinha aqui Igual o rolon que vem mesmo Não sei se esse aqui é mais grosso, então fazendo o teste aqui Vamos ver se vai valer a pena Aí você já vê se... Você vai poder fazer em casa também Se der certo, deu Se não der, o rolon ele é um pouco mais mole, né? Um pouco mais líquido E aqui ele vai descer porque ele tá pesado ainda, tá vendo? Mas no final das contas a gente não vai perder o produto, né? Tá bom, né? Tem que sacudir um pouco Ou pode guardar assim, né? Se guardar assim, ele já vai ficar embaixo direto Se você deixar ele na mochila Como ele vai ficar de lado Na mochila, dificilmente ele vai ficar em pé Em pé de cabeça pra baixo Aí você vai ter que sacudir Se funcionar Então vamos passar no sovaco aqui Ó, tá vendo? Eu tô girando Ele tá saindo o creme aqui normal Tá vendo? A bolinha Olha como é que ele te sai aqui, ó Tá vendo? Tá saindo normal Então Funcionou, né? Tá vendo? Funcionou Só você fazer aí Só que o modelo do pote Eu não sei se vai Ser diferente com outros tipos de roll-on Aqueles que são mais difíceis de tirar essa bolinha Entendeu? Então pode ser que tenha algum tipo de dificuldade aí Com outros frascos De roll-on Beleza? Mas com esse aqui deu certo Se você tiver um parecido Você pode fazer Se você gostou do vídeo Participe do canal Vou ficando por aqui Vou nessa Tchau